Mais de 5 toneladas de alimentos não perecíveis. Foi este o resultado da Gincana Amigos do Iptam, que este ano reuniu cerca de 1.200 alunos para fazer o bem e ajudar nove instituições de São João del Rey e região. A Gincana do Iptam é uma atividade que integra a Semana da Responsabilidade Social, que é um evento que acontece em nível nacional que engloba todas as instituições de ensino superior particulares. E a Gincana do Iptam já é uma tradição aqui na nossa cidade e é um evento que a cada ano nós fazemos em um determinado formato. No formato que utilizamos para este ano, nós arrecadamos 5,5 toneladas de alimentos não perecíveis. Esses alimentos serão doados, estão sendo doados hoje para nove instituições beneficentes de São João del Rey e da região. A Gincana mobilizou os estudantes durante uma semana e o resultado surpreendeu os alunos e todos os participantes. Foi muito bom, foi uma experiência muito bacana para a gente, que é uma maneira de a gente estar trazendo para a comunidade um pouquinho dessa responsabilidade que a gente vai adquirindo ao longo do curso, ao longo da vida da gente. Com o sucesso da Gincana este ano, que essa arrecadação se deu em apenas uma semana e com o sucesso que houve também na Gincana do ano passado, através da qual nós arrecadamos o dobro da quantidade deste ano, nós estamos planejando para o próximo ano uma Gincana bem maior para que a gente possa também beneficiar mais instituições e até de instituições beneficentes mais longe da nossa cidade. A ZAPAC de São João del Rey foi uma das instituições que receberam as doações que serão destinadas a mais de 200 pacientes com câncer. Nós fomos contemplados aqui perto de uma tonelada de alimentos e nós queremos agradecer aos alunos, professores, amigos do Ipitã que participaram da segunda Gincana Amigos do Ipitã. É o segundo ano consecutivo e nós da ZAPAC queremos agradecer muito porque irá beneficiar muitos pacientes. Nós lá hoje temos 239 pacientes atendidos, dos quais muitos recebem e necessitam da cesta básica dos alimentos e também mantemos uma casa de apoio para os pacientes das cidades vizinhas que estão em tratamento aqui em São João del Rey. Então esses alimentos irão desafogar as despesas lá, que está no final de ano um mês muito difícil para nós, com muitos pedidos de exames e medicamentos, então irá ajudar muito na receita da instituição. A Escola Estadual Professor Iago Pimentel foi outra instituição contemplada com as doações. Um presente que emocionou alunos e professores. Mas eles estão assim, não só a escola, né? A escola não todo, os alunos, professores, a comunidade, né? Porque não é fácil arrecadar tanta coisa como a gente conseguiu. E lá na nossa escola a gente tem o tempo integral, onde as crianças entram e ficam o dia inteiro. Então eles almoçam lá, né? E já estava assim, uma comidinha assim bem mais simples. Então agora com tanta coisa assim, acho que eles... Só alegria, né? É só alegria mesmo. A merenda deles, até ontem teve a gincana, né? E foi falado para eles que essa merenda, ela não seria sopa mais, né? Seria comida mesmo. Nossa, eles vibraram, vibraram. Teve professor que chorou. Hiper, hiper feliz. Não tem palavras para expressar tanta felicidade. Os alimentos também foram motivo de alegria para a APAI de São João del Rey. A gente fica muito feliz, né? A APAI, como entidade filantrópica, sempre precisa de doações. E o IPTAM está sempre nos ajudando nesse sentido também. E a gente fica muito contente de poder estar abastecendo, reabastecendo, para que os nossos alunos tenham sempre a condição de estar recebendo a alimentação adequada diariamente. Todos os dias a gente serve alimentações para 110 adultos na parte da manhã e 108 alunos na parte da tarde, né? Sendo, temos o público infantil e infanto juvenil e adultos também à tarde.